Música Os participantes abordaram quatro temas sob o ponto de vista das relações internacionais ética judicial, combate à corrupção, meio ambiente e conflitos no âmbito do direito privado tanto entre empresas quanto entre pessoas físicas O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo enviou uma mensagem de vídeo por meio da qual afirmou que o encontro reforça o estado de direito entre os países participantes É importante ter presente que as ações domésticas não se esgotam nas fronteiras do país Estruturas jurídicas sólidas no nível nacional ajudam a promover a confiança entre cidadãos e instituições de diferentes países E dessa forma, o judiciário também ajuda a estabelecer as bases para intercâmbios e maior estabilidade no plano internacional O secretário-geral das Relações Exteriores, Otávio Brandelli representou o Poder Executivo Brasileiro no encontro O STJ é, nesse sentido, um exemplo e uma inspiração para a sociedade brasileira e também para os agentes públicos de outros poderes Ao longo dos últimos anos, o Brasil engajou-se crescentemente nas discussões da Conferência da AIA A proposta brasileira sobre a cooperação e acesso à justiça para turistas internacionais promovida em cooperação estreita entre Itamaraty e STJ é apenas um dos exemplos da liderança do Brasil nesta matéria As 18 delegações estrangeiras vieram da África, América Latina, Europa e Ásia Compostas principalmente por magistrados e integrantes de cortes superiores Mas o convite foi estendido a representantes de setores que atuam direta ou indiretamente com o direito internacional fora dos tribunais Esse evento é bastante interessante, muita gente de fora e eu apenas relatei a experiência brasileira recente no combate à corrupção Acho que houve avanços negáveis Não é trivial o que aconteceu nos últimos cinco anos Mas nós temos que avançar muito e consolidar Para o coordenador da Unidade de Estado de Direito do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes Nível Nascimento, a integração entre magistrados de diferentes países é uma ferramenta importante no combate a organizações criminosas É fundamental que os países cooperem cada vez mais para enfrentar esses problemas e nesse processo os magistrados são atores essenciais O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha afirmou que o encontro promove a chamada diplomacia judicial A globalização judicial acaba impondo a nós, juiz de diferentes instâncias o desafio de sermos comparatistas E isso ocorre com naturalidade 1. Quando identificamos uma lacuna na ambiguidade da lei nacional 2. Quando a experiência estrangeira foi elucidativa quanto aos resultados de determinadas decisões judiciais ainda não testadas 3. Ou mesmo naqueles casos em que os nossos tribunais procuram identificar princípios comuns ou se encontram diante de questões altamente técnicas e especializadas Por todas essas razões, considero saudável e necessário o exercício da chamada diplomacia judicial 3. Comandあります, conhe locais civis soberana, portais de entidade finais 4. Comandos europeus